A final sem Marco Antônio Martins. Algo parece estar faltando. Daqui a pouco, começa mais uma final de campeonato catarinense. O estádio vai ficar cheio de torcedores, gritando e torcendo para o seu time de coração. Mas falta alguém. Procuramos então no vestiário da arbitragem. Nenhum sinal. Na sala do VAR, também não encontramos. Quem sabe esta pessoa esteja no gramado para a vistoria. Nada dele. Arquibancada vazia. Mas pode ser que ele esteja aqui, observando o desempenho dos árbitros. Olhe para o céu e veja o que encontramos. Obrigado, Marco Antônio Martins. Esta final é em sua homenagem. Ação. Representantes da entidade nacional da categoria, discutiram sua situação e audiência pública. Já fizemos duas visitas aqui no Senado, há três senadores, né? O trabalho é de formiguinha. Liderados pelo Marco Antônio Martins. Prontamente com toda a comitiva. Toda a nossa bolsa. Arbitragem nacional. Estão passando bem interessantes, bem proveitores. Só para me concluir, estamos terminantemente contra o sorteio. Estaremos sempre, estamos ao lado dos árbitros do Brasil. Juntos seremos mais fortes. Os 49 membros do quadro catarinense da arbitragem estão participando em Nova Veneza. Mais uma vez o Sindicato de Árbitos Santa Catarina está presente. Repetimos este ano na pré-temporada. Para formar novos árbitros para a federação, estamos finalizando mais essa etapa da formação dos árbitros em Santa Catarina. O futuro da arbitragem catarinense. Estamos aqui, o Sindicato, mais uma vez presente. Então a gente valoriza em muito a segunda divisão. Um grande assistente, um ótimo árbitro, um grande diretor de arbitragem que conduziu a arbitragem por vários e vários anos, dando muita oportunidade para as pessoas, para novos árbitros. E um ótimo trabalho de Marco Martins. Marco, você foi muito importante para o futebol catarinense. Estamos sentindo muito de sua falta. Meu amigo Marco Antônio Martins, meu irmão, meu parceiro. Obrigado por tudo. Nesse momento importante, a decisão do Campeonato Catarinense 2024. O Marco deixou sua grande marca para o futebol catarinense e brasileiro. Falar do Marco me enche de orgulho, porque o Marco foi um pai que a vida me deu. Eu tenho certeza que eu fui o filho que ele escolheu. Então, só tenho a agradecer e dizer que eu sinto muita saudade. Mais que um amigo, um irmão. A você, querido Marco, a nossa eterna gratidão por tudo que você fez, por tudo que você nos inspirou e por tudo que haveremos de te render. Eternas homenagens pela tua feliz existência nesta vida terrena. E que vai ficar na nossa memória não só a lembrança do que ele fez, mas também do que você passou. Homenagem bonita, né? Muito bonita. Acho que engrandece ainda mais a trajetória do meu irmão, aquilo que ele fez pelo arbitragem catarinense. Não só catarinense, mas também nacional. É uma homenagem merecida. Meu irmão, ele fez um trabalho daquilo que ele mais gostava, que era o esporte. E com certeza, onde ele está olhando, está com certeza contente com este momento no sentido de festa do final do futebol catarinense. E espero que Deus, aonde ele estiver, estenda a mão, esteja num lugar melhor do que a nossa terra. Mas com certeza... Eu me sinto muito feliz pelo que o legado que o meu pai deixou. Hoje eu vejo que ele foi essencial para a arbitragem catarinense. E eu fico muito feliz vendo todas as homenagens e vendo que o futebol era a vida do meu pai. Então, é muito legal ver essas homenagens vindas do maior amor da vida dele, que era o esporte. Então, eu fico muito, muito feliz e muito grata à federação. É o que eu gostei. Muito feliz em estar aqui na final do campeonato catarinense, junto com toda a arbitragem catarinense. e prestar essa linda homenagem ao nosso grandioso Marco Antônio Martins, que muito fez para a arbitragem catarinense enquanto esteve presente. E essa homenagem à arbitragem catarinense dedica a ele por tudo. Muito obrigado. Obrigado, Marco Martins. Obrigado, Marco Martins. E aí? O que é que eu gostei? Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Estamos começando mais um ano no esporte catarinense, principalmente no futebol A pré-temporada aqui no SESI da Arbitragem Catarinense Esperamos ter sucesso, um bom trabalho Desde já agradecendo ao apoio do presidente Rubens Que não se frutou de dar todas as condições para a Arbitragem Catarinense Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Vamos dar uma! Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dançar de esteja embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Manda essa tristeza embora Manda essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dançar de esteja embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai parar Só a paz É um árbitro assistente que fez vitória no Brasil Manda essa tristeza embora É uma etapa que a gente vem trabalhando há muito tempo Que é a renovação da nossa árbitro Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai E aí? Sim, uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar que o novo dia vai parar Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai dar fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai parar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar